Fala galera, beleza? Eu sou o Nando começando mais um vídeo de ciclismo aqui para o canal e no vídeo de hoje a gente vai estrear a nossa nova bicicleta aqui do canal, a Sense Fun. Então né pessoal, para quem está acompanhando o canal viu que a gente comprou essa bicicleta nova eu só dei uma voltinha aqui perto de casa com ela, mas nem foi uma estreia assim da bicicleta hoje é o primeiro pedal que a gente vai fazer e eu vou passar para vocês um pouco das primeiras impressões sobre a bike. Galera, essas primeiras impressões que eu vou passar para vocês, falar alguns detalhes da bicicleta eu quero que vocês lembrem que eu não sou ciclista profissional, eu sou ciclista normal assim não sei como acho que a maioria das pessoas que estão me assistindo tenho dor na costa, então se a posição da bicicleta começar a dormir na costa eu vou falar entre outras coisas, então tudo que eu for sentindo eu vou passando para vocês durante esse vídeo, beleza? Se a bicicleta é boa, se ela é ruim, enfim, vou passar tudo para vocês então, GoPro já está aqui no peito e bora pedalar. Bom galera, saí então aqui de casa, a primeira coisa que eu estou achando estranho nessa bike eu acho que é mais por ela ser nova mesmo, é o freio o freio dela está bem fraco, digamos assim freio é disco hidráulico Shimano não sei se a pastilha não começou a gastar, o que aconteceu, isso aí que eu estou estranhando e outra coisa que eu estou estranhando, até comentei nos outros vídeos, é esse câmbio aqui ó porque você coloca ele para cima, ele sobe a marcha, mas para descer marcha é para cima de novo então é bem diferente da outra bike, mas nas marchas nem comparação, nem entra, que é uma beleza e vamos embora uma outra coisa que também estou achando muito estranho, é a altura da bike ela está bem alta, está certinho do meu tamanho está regulada para mim, mas ela está alta a ponto de eu não conseguir colocar o pé no chão, acredita em se fizer eu preciso depois ou abaixar o banco ou dar uma olhada se é assim mesmo, enfim mas parou ela, cada um vai se expor o pé no chão bom, primeira subida galera, está na marcha, acho que é 6 aqui ó 1 e 6 pegando um subidão quase de parar a bike então veja como que o câmbio dela é leve tem mais, eu estou na 4 acho que tem mais 3 marchas, então vai subir então o câmbiozinho é bem legal, bem leve olha o problema de parar parar e sair é um problema por enquanto acho que eu vou pela rua pela avenida bom, acho que um dos principais trechos, piores trechos aqui eu já passei que é aquela subidinha ali agora é avenidão nem falei para vocês onde eu estou indo lá no bairro Monte Alegre é um bairro histórico aqui da cidade meu amigo mora lá eu vou pedalar até lá, encontrar ele e a gente sai com o pedal agora é avenidona daqui até lá bom galera, primeira parada aqui para dar uma respirada e é o seguinte, o que eu estou achando agora já assim na primeira etapa do pedal a primeira coisa que me surpreendeu muito bem foi a suspensão dianteira porque não tem traseira, então tem que ser dianteira mas ela é muito molinha assim, essa suspensão ela realmente trabalha como uma suspensão sei lá, de uma moto o que eu quero dizer com isso eu sempre tive bike barata ruim então eu nunca tive em bicicleta uma suspensão decente eu sempre tinha aquelas suspensões mais simples então essa aqui ela está surpreendendo muito positivamente muito gostosa, muito mole não usei a trava ainda não vi necessidade está normalzão assim mas a suspensão, meu Deus do céu, que delícia outro ponto positivo acho que é porque a bike é nova né saiu da bicicletaria itens bons né câmbio bom, tudo bom então está tudo reguladinho né bateu, entrou marcha, tudo certo outra coisa que eu achei legal é o câmbio dela ela tem um Shimano Alive acho que são duas velocidades mais nove e total acho que é 18 né velocidade e assim está longe uma marcha da outra isso eu acho bom porque nas outras bikes minha também estava tudo muito pertinho você trocava, parecia que não tinha diferença aqui você já sente uma diferença então eu gostei muito e por último o freio ele estava bem ineficiente mas acho que era porque a pastilha estava se acomodando estava gastando um pouquinho disco novo, pastilha nova agora ela começou a frear normal então também a questão aqui de frenagem está muito boa já já está tudo ok já está está freando legal eu estou aproveitando para falar agora porque aqui é descida então eu consegui respirar vai chegar a subida vai ter menos barulho de vento porém eu não vou conseguir falar porque eu vou estar tendo que respirar aqui igual louco único ponto negativo para mim é a posição aqui de pilotagem da moto eu ia falar da bike porque porque eu tenho um probleminha na coluna e ela não tem nada e ela não tem nada de conforto então já pegou a lombar aqui está doendo para caramba o guidão é baixo você fica deitado a mão dói então ela realmente essa é uma bike com uma posição digamos que esportiva esse é o problema dela ai meu Deus subidão parar de gravar lá no final eu volto com vocês galera mais um detalhe eu já comentei mas comentando de novo que eu achei isso legal peguei uma subidona e está na 1 e 3 acho que é 3 ou 4 não, na 3 eu nem cheguei colocar na mais leve na 1 então tipo assim ela tem o final o câmbio na 2 e 9 eu não sei se é mais longo que uma bicicleta 21 marcha mas 1,1 é é bem mais leve isso aí é de fato então aqui eu tenho bem menos marcha só que elas estão mais distanciadas e por exemplo as marchas mais leves elas são bem mais leves que uma bicicleta 21 marcha mas um detalhe super interessante e essa subida aqui foi foi tensa pior só vai ser pra voltar porque olha desses dão que a gente vai pegar agora mas depois tem que voltar todo ele mas é isso agora eu já joguei na pesada na 9 e esse é o câmbio mais longo dela que é igual qualquer outra bike que vai ser 22 no Vamos lá. Vamos lá. E vamos de subida de novo. Eu coloquei a trava da suspensão aqui para funcionar. Ainda bem que eu não comprei uma bike mais cara pensando em ter a trava aqui em cima. Porque não vi diferença. Detalhe que a suspensão está no mais mole possível, solta. Então não vi diferença. Mas não sei se é útil para alguma outra coisa. Para mim falaram que a suspensão com trava era útil na subida. Para você não perder a força do pedal. Mas assim, não fez diferença nenhuma. Só se... Vamos ver se mais para frente, né? Em algum outro pedal mudar alguma coisa. Mas a princípio é indiferente. É um item que não fez diferença. E vamos embora. Galera, olha essa suspensão trabalhando. Não estou sentindo nada assim de impacto do paralelepípeto no braço. Porque atrás, mesmo que pai amado. Atrás não tem suspensão, né? Então... Na frente, galera. Suspensão é um baita de um ponto positivo dessa bike. Isso é louco. Galera, é o seguinte. Chegamos aqui em Tauro Monte Alegre. Já faz um tempinho que a gente está no bairro. A intenção não era tanto filmar o bairro hoje, né? O passeio em si é filmar mais a bike. Mas então chegamos aqui. Logo mais também. Eu vou gravar nesse vídeo para vocês. A gente vai vir na padaria nova do Marcos. O Marcos é a nossa amiga. A gente está aí na casa dele agora. Encontrar com ele. Ele vai trazer a gente na padaria nova. Bom dia. Estou doido para conhecer. Faz tempo que ele está convidando eu. Mas a gente acaba anudando o tempo. Vai aparecendo as coisas na vida, né? Eu ainda não conheci. Mas eu estou doido para vir tomar um café. Para comer um pouco de queijo, alguma coisa. Então, bora lá na casa dele. Encontra ele. Empenta num bairro lindo, hein? Eu só não lembro certo onde ele mora. Bem na hora. Está chique, hein, mano? Cheguei. Estou gravando. Ah, está bom? Beleza? Bora dar uns tirinhos. Bora? Está lá na padaria? Não, está aqui em casa. Está em casa? Eu só vi que eu encontrei você no caminho. Estou vi que eu me arrumava, fui no banheiro. Top. Nossa, mano. Aí. Maravilha. Valeu. Que aí, Cláudia? É outra coisa, né? Eu estou estranhando muito, que eu não consigo nem... Eu estava até comentando no vídeo. Eu não consigo parar e ficar em cima. Eu tenho que descer. Ah, eu também não consigo fazer isso, não. Não? Veja aí. Isso é igual? De tamanho? Acho que é. É? É 19, né? É. É igual essa aqui. É igual. Eu não sei se está certo a altura, mas estou estranhando muito. É? E a coluna também. Geralmente, quando a gente fica em pé do lado, ela tem que encostar no nosso... Na verdade, o meu tinha que estar um pouquinho mais alto. Eu tinha que estar aqui, ó. É, estou estranhando. Estou na altura. Mas é diferente, hein? Meu pai amado. Nossa, que linda. Vai andando. Eu tinha que ir na tela. É? Já dá uma volta. Mano, tipo... Opa, bati acho que não cabe aqui. Nossa, só soltou o... Ah, trava? A suspensão só. Trava de novo? Pode para travar. Puxa, vou tipo forçar isso. Ah, show. Olha que delícia. É gostosa, né? Muito. Não sei se é porque ela está novinha, tudo reguladinho, mas nossa. Olha que macio o bagulho, mano. E é diferente da outra, hein? Porque, tipo assim, a outra, eu tinha preparado ela para conforto, né? Então, guidãozão alto, tudo, você lembra, né? Nossa, eu vim nessa aí. Era uma Harley e essa aqui é uma S1000. É, é isso. Então, tem os pontos positivos, mas para conforto, cago. É bem pior, mas acho que vai acostumar também, né? Aham. Sei lá. E aí? Foda, bai. É boa? É. A cor dela achei diferente, por isso que eu escolhi ela. Aham. Não por, ah, bonita, mas eu achei ela, tipo, diferente. Aí chamou atenção. É, dá pouca gente com essa cor, né? É, aí chamou atenção. Nossa, cheirando borracha, bai. Quando eu peguei ela, o freio estava muito ruim. Estava mole? Estava, tipo, não freava. Mas eu acho que é... Porque era novo, né? É. Depois o óleo volta, ele... Bom dia. Bom dia. Vem aqui, olha. Licença. Encoste aqui? Encoste. Vou pôr uma caixa de papelão ali para dar um tiro nela. Vou ali e não vou voar. Mas, mano, eu gostei da bai. Muito bonita, mano. Nossa senhora. O rapaz, quando eu fui comprar ela, ele falou... Olha o câmbio ali, velho, é bom, hein? É, né? Ele falou para mim pegar a Impact, que é uma cima. Sei. Aí tinha a trava... A Sense Impact. Eu acho que é. Aí tinha a trava no guidão e tinha... O câmbio era o Deore. Sei. Mas era milzão a mais. Aí eu falei, ah, mas... Eu acho que não precisa, por enquanto. Por enquanto, depois você bota um Deore aqui. Dá para você... É diferente da outra. A outra não dá para fazer nada. Ela só faz tudo, né? Nossa, maravilhosa, mano. Mas, nossa, eu gostei. É outro mundo. Deixa eu pegar uma caixa de papelão para nós. Pode ir na pôr onde você quiser a bike. Onde eu encostar? Na parede ou ali. Pode encostar na parede? Pode, pode sim. Bom, galera, então é isso. Chegamos aqui na casa do Marcos. Agora a gente vai dar uns tiros de Airsoft. E depois a gente vai na padaria. Vamos conhecer lá? Você vai mostrar a sua padaria para a gente. Se alguém quiser ir. É um molezinho de bike. É todos vocês aí que estão convidados, né? Para ir lá tomar um café. Aí daí, vamos. Um pão de queijo. Um pão de queijo. Nosso pão de queijo é gostoso. Aí depois a gente mostra certinho o lugar. Você passa o endereço certinho. Oh, pode deixar. Nossa, sim. Fechou? E é isso. Vamos regravar agora. Bom, galera, saímos aqui de novo para o pedal. Agora vamos conhecer, então, a padaria do Marcos. E... Para vocês terem mais ou menos noção de onde que é. Aqui bem na frente está... Como se chama? É o centro... Comunitário. Centro Comunitário do Monte Alegre. É bem na entrada da cidade, para quem vem daquele lado. E é aqui, olha. Olha que lindo. Lugar histórico. Você que fez? A gente colocou para sentir nosso ciclista entrar aqui. Então, para vocês que também tem bike e gostam de andar, aí, olha. É até o lugarzinho certo. Então, pessoal, chegou, olha. Colocou a bike, veio de carro. Tem todo lugar aqui para parar. Vamos lá. Como é que é, Marcos? Bom dia. Só para procurar a padaria. Vamos lá, hein? Bom? Já chamamos de sessão. Como é que é, Marcos? Muito bom. Não, ele estava explicando, galera, que aqui é o melhor pão de queijo da região. É o melhor pão de queijo da cidade, a gente faz. E tem os salgados também, que são muito bons. Tudo vocês fazem? Os salgados, não. Salgado é terceirizado. Então, quando vocês virem, fala com o pessoal, fala com o Marcos e dá uma olhada na vista. Aqui é o fundo da padaria, né? O quintal da padaria. E esse é o espaço que a gente tem, essa vista maravilhosa aqui. E aqui, vocês podem tomar seu café aqui, ó. Aqui, né? Para quem não conhece, é a antiga fábrica da Hoje Papéis, é isso? Não, aqui é a antiga usina do Monte Alegre. Ah, tá. A antiga usina do Monte Alegre. Tem esse espação aqui, tudo isso aqui é... como que fala? É tombado. É tudo tombado? Tudo tombado. Patrimônio histórico? Uhum. Olha que legal. Que lugar maravilhoso, galera. Então, vocês vêm, pegam o pãozinho, uma coisinha para o bebê, senta aqui e aproveita a vida e a vista. Agora é a nossa vez. Partiu. Aí, galera. Hora de experimentar então o melhor pão de queijo da cidade. Vamos ver, hein? Prova aí para você ver. Se você não gostar... Nossa. É bom, hein? Olha. Recomendadíssimo. Na primeira mordida. É muito bom. Mas é sério, galera. Quem for de Piracicapa, a região, quiser vir aqui conhecer, é muito legal. O lugar é muito bonito. Quem tem drone também gosta. A gente estava conversando sobre isso agora. Pode trazer, fazer um voo aqui que o lugar é sensacional. Que, ó... Realmente. Muito bom. Curtiu? Que bom, mano. Tchau. 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 E aí, galera. Saímos aqui então da casa de Coisos Marcos. Vamos voltar aqui. Agora é o mesmo percurso. Só vai mudar então sentido. Na vez de vir a gente vai embora. E as paisagens tudo é tudo igual. Então se tiver alguma novidade Eu volto a falar com vocês Ou do contrário A gente termina o vídeo em casa Mas acho que eu volto Gravar mais alguma coisa Partiu de volta Solzão, dourando Estamos aí no verãozão E tá calor, hein Tá muito calor É, galera O que eu posso falar pra vocês Se tem uma coisa que tá pegando Nessa bike mesmo É realmente a posição aí Meio agressiva, digamos assim De pedal, muita gente vai tá achando Besteira o que eu tô falando, principalmente Quem é a ciclista mais profissional Mas pra mim tá pegando muita dor na costa A posição Eu achei um pouco ruim de pedal Não tem nada de conforto E tipo assim, acabei de subir uma subida Perna tranquila Coisa que na outra bike A única coisa que fadigava era a perna Nessa aqui tá saindo a coluna Incrível que pareça Então tá doendo bastante Agora é mais um subidão aqui Danado Acho que é o pior que tem E vambora Mas a coluna tá Tá morena Partiu Então galera Só corrigir uma coisa que eu falei pra vocês É o seguinte Sobre a trava Sobre a trava na suspensão Num pedalar suave Tipo esse que eu tô fazendo agora Realmente não faz diferença Mas se eu tentar ficar de pé nela Olha lá A suspensão abaixa muito Lógico né Tô jogando peso todo no vidão Aí sim a trava faz diferença Tá E então assim Em resumo Com um pedal suave Não tem tanta diferença na subida Com um pedal mais agressivo sim Aí vai fazer toda a diferença Beleza? Então só corrigindo Algo que eu falei errado ali atrás É galera Chegamos ao fim das subidas E agora avenida, cidade Até chegar em casa É Mais uma vez O que tá matando É apenas a costa O resto Tá bem tranquilo Bike excelente Mas podia ter um kit conforto Aí desse guidão Colocar ele bem mais pra cima Bem mais pra cima Igual eu fiz no trabalho Mas é isso Bom galera Então é isso Tá aí estreada A nossa Sense Fan Evo Eu vou Eu tô bem cansado Acabei de chegar Vou tomar um banho agora E eu já volto então Dar as considerações finais aí Sobre a bicicleta E terminar esse vídeo Pra vocês Beleza? Bom galera Agora sim Banho tomado Pedal finalizado E vamos falar do review Do primeiro rolê Da bicicleta Da Sense Fan Evo Galera Acho que Em resumo Não tem muito mais O que falar pra vocês Do que eu já falei no vídeo A bicicleta É uma bicicleta Que tem um conjunto De freio muito bom Quando eu saí daqui Ele tava ruim Tava fraco Não tava freando bem Mas acho que é porque Era novo Então a primeira Segunda Terceira descida Já tava freando Já tava sensacional A freio Tava freando muito bem O resto da bicicleta Tipo assim Ela é muito justinha Muito Parece que é Nada Tem folga Sabe? Porque é uma bicicleta nova também A gente tem que levar isso Em consideração Suspensão Me surpreendeu demais O que mais? O conjunto de câmbio Trabalha Que é uma beleza Não tem muito o que falar A bicicleta Por inteira Assim ó Ela é excelente São duas coisas só Que eu vi Que é ponto negativo Mas Uma delas Eu ia comentar Que é o banco Que ele Querendo ou não Ele é duro Mas também galera Banco eu já troquei Das outras bicicletas minhas Quem acompanha o canal Já viu Já tentei mudar Foi de tudo quanto foi tipo E sempre o banco É uma coisa que acaba Incomodando no final do pedalo Esse aqui também incomodou Então É um ponto Tá É um banco Um pouco desconfortável Mas não tem o que fazer Eu já uso O shorts Com a mofadinha lá Mas não adianta Enfim Banco E o principal Que na verdade Isso sim Que eu achei que é ruim Que foi o que mais pegou Realmente a posição ali Do pedal Em momento nenhum Você fica com a coluna esticada Você fica com a coluna ereta Totalmente O peso fica ali na frente Então isso foi o que mais pegou Pra mim Eu não sei se é costume Mas eu acho que não Eu tenho um probleminha na lombar Na outra bike A gente ergueu O guidão dela Um monte Essa aqui Eu não sei se eu vou fazer isso Mas eu acho que vai ser necessário Porque em momento nenhum Eu fiquei com a coluna esticada Enquanto eu pedalava Eu tinha que pedalar E parar um pouquinho Pra esticar a coluna Então esse é o único ponto negativo Da bicicleta De resto galera Não tem o que falar A bicicleta é muito boa Excelente Freio Suspensão Que eu falei pra vocês Excelente Enfim Não tem muito o que falar A bicicleta é muito boa O único ponto que mais pegou mesmo Foi esse Da coluna Fechou? Então esse é o reviewzinho Do primeiro rolê da bike Lembrando que é a primeira impressão Galera Primeira impressão Nos próximos vídeos A gente faz um review Mais completo Falando mais dessa bicicleta Fechou? Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixa o like Pra dar aquela força pro canal Qualquer dúvida Pode deixar nos comentários E até o próximo vídeo Um grande abraço Pra todo mundo Falou Valeu E fui E fui